Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 159, nós vamos ler os capítulos 57, 58, 59, 60 e 61 do livro de Salmos. Capítulo 57, louvor pela benignidade divina. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonhos que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a tua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperto, ó minha alma, despertai, lira e arpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Capítulo 58. A sorte dos ímpios. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes, no íntimo, engendrais iniquidades, e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam seus ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha de serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se. Como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor. Tanto os verdes, como os que estão em brasa, serão arrebatados, como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vira vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então cedirá. Na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga a terra. Capítulo 59 Súplica em prol de libertação. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha ao Senhor, o pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem para o meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem. De encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles, quem é que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirá deles. zombarás de todas as nações. Em ti, força minha esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pela palavra de seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação. Consome-os de sorte que jamais resistam e se saiba que reina Deus e Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e não se fartam, então os rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Capítulo 60 Oração em tempos de guerra Ó Deus, Tu nos rejeitastes e nos dispersaste. Tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar revezes e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei-se quem e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim, é a defesa da minha cabeça. Judá, o meu cetro. Moab, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom, atirarei a minha sandália. Sobre a Filiste, a jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeite, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Capítulo 61 Oração pelo Rei Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por Ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois Tu me tens sido refúgio e toi forte contra o inimigo. Assista eu no Teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das Tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o Teu nome. dias sobre dias acrescentas ao Rei. Duram os Seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodearei o Seu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Gente, encerramos por hoje. Que pena, né? Estava tão gostoso. Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.